Alívio no bolso. Os juros do cartão de crédito rotativo estão caindo desde março, quando nova regra foi estabelecida para esta forma de pagamento. Em março, os juros no rotativo eram de 490,3% ao ano, caíram para 428,1% em abril e no mês de maio fecharam em 363,3% ao ano. O cartão de crédito rotativo permite ao consumidor realizar gastos e quando chega a fatura, não pagar o valor total das despesas. Parece bom, mas também pode virar uma bola de neve, com a dívida aumentando sem parar. Foi por isso que as regras do rotativo foram alteradas pelo Banco Central neste ano. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura no mês, pagando o mínimo de 15% do valor, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Ou seja, na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo Banco em até 24 vezes. Para o Banco Central, a medida incentiva o consumidor a só usar o cartão de crédito rotativo em algumas circunstâncias. O objetivo é exatamente fazer com que a pessoa que está no cartão rotativo, que o cartão rotativo seja visto como uma linha de financiamento de emergência. E para uma pessoa que tenderia a permanecer vários períodos no cartão, ele poder se planejar melhor com uma outra linha de crédito, com um prazo mais longo e taxa de juros mais barata. Este aposentado concorda. O rotativo só deve ser utilizado em situações emergenciais. Não uso rotativo porque é impraticável. Os juros multiplicam o seu saldo devedor. Para este economista, a tendência é que os juros do rotativo caiam ainda mais. Apesar da queda ter sido significativa, de mais de 100 pontos percentuais, há um espaço ainda de redução muito grande. Então, os efeitos das medidas que foram dotadas ainda não estão totalmente impactados na taxa de juros. Além da redução da taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic pelo Banco Central, que puxa todas as demais taxas de juros para baixo, como a gente já vem observando, na verdade.